Oi, eu sou a Caroline, sou residente R4 da Neurocirurgia da Santa Casa de Vimeira e do Centro Médico de Campos. Vou falar um pouquinho do papel da síndrome do alcoolismo fetal da síndrome de Klippel-File. É um estudo que a gente está fazendo com alguns pacientes que têm Klippel-File lá na Santa Casa. A exposição fetal ao álcool vem aumentando de 7,6% em 2012 para 10,2% em 2015. A gente já sabe que o álcool é o maior fator teratogênico conhecido. A síndrome do alcoolismo fetal apresenta algumas características em comum com a síndrome de Klippel-File. Uma delas é o retardo do crescimento, fora as outras. Tem o desmorfismo facial, que existe já alguns relatos de Klippel-File com desmorfismo e assimetriz. É a disfunção do sistema nervoso central e neurocomportamentais. Além disso, foram descobertas algumas alterações do alcoolismo fetal. Eles foram estudar essas alterações esqueléticas e acharam no começo que eram somente ossos longos. E viram que isso aí não é mais verdade. Tem sim alteração nas vértebras. E essas vértebras principais identificadas são as vértebras cervicais. Já na síndrome de Klippel-File, a síndrome tem uma formação congênita por fusão de vértebras cervicais, predominando o sexo feminino. E a tria de clássica está presente em menos de 50% dos pacientes. Tem a implantação capilar baixa, a dificuldade de movimentação do pescoço, pescoço fruto. Tem algumas malformações associadas, principalmente no sistema auditivo, renal, cardiovascular. Além dessas assimetrias de faces que eu tinha descrito. A etiologia é incerta. Alguns falam em alguns fatores genéticos modificados. Está bem descrito já algumas alterações cromossômicas e herança autossômica dominante e recessiva. Fizeram alguns estudos experimentais induzindo os ratos, ratos gestantes, com exposição pré-natal ao álcool. Então, esses ratos apresentaram múltiplas malformações cervicais, principalmente algumas fusões. Então, eles estão inferindo se tem um denominador comum, que são essas malformações induzidas pelo álcool, principalmente cromossômicas e genéticas, que acontecem por erro de segmentação na terceira ou oitava semana. Isso promoveria uma identificação precoce desses pacientes e intervenção nas crianças que você já sabe que tem a síndrome. O que a gente viu, que a gente está pegando todos os dados ainda, são várias crianças com síndrome de Clipofile que tiveram essa exposição à síndrome do alcoolismo fetal e tem algumas outras malformações, não só as clássicas da síndrome de Clipofile. E essa foi isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.